Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bora! Carazinha virada, só mal. Vamos ver que horas são. Vamos fazer essa. Ave Maria. Depois a gente faz uma de faquinha na Shipment. E aí eu vou ter que vazar. Sim. Beleza. Mas amanhã dá pra fazer de novo também. Amanhã tem isso tudo, né, cara? Aí amanhã eu não vou aparecer. Beleza. Ah, velho, já começou tancando. Não gostei. Ô, cara aí. Nossa, caguei, mano. Ah, cai muito roupado, velho. Ah, mano. Nossa, esse marco é esse tipo, velho. Como assim, mano? Ela é... Não tem como, velho. Tipo, ela só não é mais forte que a MK2. MK2? Puta que pariu, mano. Se quiser fazer um vídeo rápido, é só jogar com ela. É. Eu tomei um 360 ali, mano. É desse modelo mesmo, velho. Se quiser gameplay foda na hora, é só pegar ela. Que merda. Ah, velho, cara. Eu conheci logo 10, tô morrendo agora. Volta aqui, safado. Volta, vai. Olha, eu só tô tancando, velho. Meu Deus. Me internou, caralho. Mano, eu fui atirar, ele puxou a porra do bolt action. Mano, porra. Tô da hora. Ah, meu Deus. Eu vou morrer. Não me internou. Olha isso, cara. A minha só tá tancando, velho. Ah, esse spawnzinho aqui é da hora. O engraçado, moleque, a minha dá a smarter, mas a cara que me matou não dá, pra eu? A minha só tá dando hit, mano. Ixi, agora deu uns hit, bom. Nossa, só mais um. Vou botar 50 de vida. Esse spawn ali é roubado, hein. Eu não spawnei lá até agora. Olha isso. Esse spawnzinho aqui é o melhor, velho. Do lado do carro de polícia. Ela é roubada. Porra, velho. Eu spawnei, tem essa animação de puxar arma e não consigo nem matar o cara, velho. Né? Desse modelo. Troca de arma rapidão. Acabou as balas, viado. Olha isso, cara. Eu tanquei a bala do cara, velho. Meu Deus. Não! Eu nunca taquei tanto no meu vídeo. Pô, dois hit marks em seguida aí não, hein, Júlio. Olha aí. Nossa. Tá com a bala. Ai, eu vou ter que rodar também, velho. O cara chegou rodando, não teve jeito. Viu? Mano, esse spawn aqui é muito bom, velho. Caralho, você tá dando hit, pai. É, hit atrás de hit. É, hit atrás de hit. Praticamente. Aí é foda. Agora ela parou de tancar um pouco. Não parou nada. Só se falar. É, abre a boca, mano. Ô, caralho. Me mata não, meu. Pô, meu. Me mataram aqui, meu. Porra, velho. Não. Estuna não. Eu tomou de marca, velho. Tomei. Roubaram a mequinha do c... Eu fiquei stunado pra caralho, filho. Tinha nem o que fazer. Nossa, alguém tancou muito, cara. Pai, você atira no stun, atira no velho, velho. É isso. Pô, para de jogar stun, hein, mano. É, que tá me jogando stun, hein. Ô, mano, eu jogo na Sense 5, não vale. Porra, velho, hein, coxa. Caralho, viado. Na Sense 5, não dá, não, mano. Você pegou a malete de peperol, não, velho? Você pegou a 5? Mano, não faz sentido. Eu dei um tiro na cabeça do cara. Atacou. Nossa. Quase que eu dei um coletro no último. Coletrim. De novo. Vai irritar alguma coisa. Nossa, velho, eu tô... Pô, tá dando um hit, velho. Eu vou... Errando tiro pra caralho, viado. Aí, já era. Acabou o sonho. Só se eu irritar um. Nossa, só eu irritar um. Um quadzão na hora. Muito louco aqui. Caralho, viado. Pô, eu vou bem exato no começo e no final. Pô, tem um quarto, mano. Acabou. Mano, eu não joguei bem exato nem no começo, nem no final, cara. Caralho, viu? Oh! Então tá. Eu consigo jogar na Sense 5, cara. Não sei como. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Obrigado.